Todos esses alcalívoros Olha o caminhão aí Vai vir mesmo Ainda viram sempre Olha a despertça O caminhão de Correio A CIDADE NO BRASIL 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 O moço do Júnior Passar lá pegar o dinheiro do caixa O dinheiro da bomba Quem é você? Eu sou o Júnior Criança cantando um forró É o filho do... É que dormiu na praça, não vou não ver? É? É Dá um zinho chororó Calma aí com a roupa daqui na praça O seu guarda é o seu maior corpo É o meu padrão e espalhado Olá, Medéo O amigo e o Tio Nogo Milionários é rico Bruno Marroni É o filho do Bruno Marroni Qual é o Bruno que colocou o Marroni? Acho que é só o Marroni Pera aí Cuidado por quê, amor? Olhar pra frente Ai, eu tô olhando onde? Olhar pra baixo Vou pegar a moeda Minha de dinheiro Olha o leite .com.br O pessoal que paga, paga satisfeito Sai cantando pneu ainda, bora? É bom susto Eco 101 Só tá Cooperando Bom dia Obrigada O nome dela é Edmara Nossa, fiz questão de ler o nome A questão tá escrito ali Eu não li Tá escrito ali no crachá Cara, crachá, crachá, crachá É, o cara do cara crachá também não é uma boa referência Cara, crachá, crachá O nome dela é Valdemar O nome dela é Valdemar O nome dela é Valdemar O nome dela é Valdemar, é nome dela é de Mar Onde é Valdemar? Onde é Valdemar? A buzina é do lado Não, aí, onde tá o sinalzinho da buzina? Deve ser duro Não sei o senhor É um da lavoura É Ah, vai não Vai onde? Acelerou mais? Não sei o que Os caras tão devagarzinho E é uns 3.500 de novo Vou jogar nesses 3.500 Porque tu tá na nossa frente tem um ano Tem 10 quilômetros Tem 10 quilômetros Oh, Itabeira Tá longe indo Oê? Não, tá longe Aces, tá longe O quê? Vamos ver, vamos ver Vamos ver Você tem chão lá atrás vai subir junto comigo? Jolie Flore! Sai, Jolie Flore! Sai da minha meta! Não espame, não! Estão parecendo Transformers Agora vai! Música Litoral, né? Vagmarataísa pegando bem aqui na parada da BR Quer ver o pirarucu? Tem o pirarucu velho ali, grandão É? E eles fazem o queco ali, se você encomendar Fazia, né? Eu acho que não faz mais Nossa, que troço bonito Nossa, como você tem essa mulher? É? Isso é um homem, né? É um menino É uma criança? É Famoso Fala, cara, riu Nossa, cheia de rio Uma pessoa tiver roupa excessiva Com o tenor ou com esse aqui, tá aí Isso é um homem Esse sotaque aí, né? Ai, eu não damos evidência, rapaz, isso é verdade Que interessante Vai entrar na frente? Vai na outra Tá com isso em um prontinho De dia, você tem que descansar, ó É possível ver ela? 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 Agora ele já viu o Monee de... Monee... Eu não adoro, não? É arranjo, ó! Dois, o que eu cumpro? Bom banco elequebetween Então você quer que eu souber o自己 afirma? Tem que dar pra ouvir Tem que achar um beijo Foi desculpe Mas eu resolvi? Quanto foi que vai precisar? Moscou logical Ó Todo mundo me avisou, cuidado pra não apaixonar Mas você sabe do jeito que eu sou, já fui correndo te amar Lembro quando você me falou, que nem queria mais lararar Seu coração já se fechou, mas deixa eu entrar Ah, bonito, que eu conheço, olha É, eu tô no posse da guia, o Guia tá aí de novo Descara E meu GPT, te desculpa o cara Então o meu balde tem a boca ilimitada Eu parei do meu lado, fui enrolando com o copo na mão Pode ficar tranquila já também Não fica sem moção, não seja sem moção O amor está no bar e não dentro do coração Não fica sem moção, não fica sem moção O amor está no bar e não dentro do coração E aí, você passa aí com a porta O Elio tinha que encostar agora E olha, o negócio acelera que vai acabar na frente Parou aí Parou aí Entre para o time vencedor Link agora, DDD 28999938887 ou DDD 283323679 Não fica escondido, anuncio o RAT Esse se dá que dá No Jussi, cada dia que passa as promoções ficam melhores ainda Isso, conta aí o que o Jussi arrumou agora pra fazer Leite selita com tampinha de só 3,49 Eu tô falando é de leite, mas sem tampinha não, tá? É leite selita no Jussi em promoção Por só 3,49 Leite condensado no Italac É leite condensado hoje no Jussi Por só 2,99 Leite condensado no Italac Do grandão Por só 2,99 Hambúrguer sadia Bote bota de pão Queijo delicioso Só assar e comer Por 2,99 Eu tô falando de um hambúrguer Isso mesmo Um hambúrguer pronto na sadia Por só 2,99 Barra de chocolate ranch É só 2,99 É uma barra de chocolate hoje no Jussi Barra de chocolate rancho Só 2,99 Filé de peito de frango sem osso Sem pele Só 9,99 Eu disse filé de peito de frango no Jussi Por só 9,99 o guilo Um copo de Ocult Nestlé Por só 99 centavos Não, não, peraí Você não entendeu direito Deixa eu repetir Meio Ocult Nestlé Por só 99 centavos no Jussi Uma carne de hambúrguer da sadia É Jussi E meu filho É o melhor preço do estado É uma carne de hambúrguer Por só 49 centavos Eu disse carne de hambúrguer E é sadia Por só 49 centavos Além destas Tem mais um montão De outras ofertas surpresas Vem pra Terça Kids No Jussi E aproveite O dono O operatório de análises clínicas do Dr. João Lino Continua sendo uma referência em todo o sul do estado E traz a novidade A pesquisa de anticorpos IgG contra a proteína S do Covid-19 Onde avalia a resposta de defesa do seu organismo Após a vacina Realizamos a coleta na sua casa E disponibilizamos o resultado pela internet Vem às nossas unidades e busque mais informações Unidade Barra Na Avenida Simão Soares 920 Na Galeria Barra 7 Primeiro andar Agende pelo 3532-3699 Ou pelo celular 988-14-4404 Unidade Itapimeri Centro Médico 3529-6300 Realizando exame toxicológico Com forma de pagamento facilitada Laboratório de análises clínicas do Dr. João Lino Neste momento de pandemia Reforça o uso contínuo de máscaras Use álcool nas mãos E evite aglomeração E tudo isso vai passar O centro de saúde Grupo Galante Traz para a região sul-litorâneo O que há de mais moderno Em estrutura física Além de fornecer A melhor equipe multidisciplinar médica E odontológica O Grupo Galante Ainda conta com laboratórios E o autônomo Tem mais música Ainda 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 Tá vendo Tem que ser pista dupla aqui lá Já Ainda Ainda É um consultor que está destruindo Está nervoso Se o cara é consultor é lógico que está construindo Foi o máximo 3535 3150 Facilitamos o pagamento Aqui tem negócio Tem MPBlocos Coloca você com os dois pés No piso do futuro Não tem outra, estou falando Supermercado Coutinho Não tem outra, estou falando Eu estou falando Coutinho Não tem outra, estou falando Supermercado Coutinho Aumento Coutinho falecido Acompanhe nossas promoções diariamente Em nossas redes sociais Anota aí Estou na roupa Super Coutinho Preço bem baixinho Só no supermercado Coutinho Não perca as promoções da segunda verde E sexta da carne Mas eles deixaram o nosso Supermercado Coutinho Você que está construindo ou reformando Passe primeiro em Rafael Material de construção em Campatima Aqui você começa e termina sua obra Temos louças, tintas, metais, materiais elétricos e intráulicos completo Preço por preço, Rafael garante o menor preço E ainda divide toda sua compra em até 5 vezes Sem juros em todos os cartões Precisando de retroescavadeira Caminhão caçamba Aqui no Rafael Material de construção você encontra E entregando de Kennedy a Piuma Vem a Avenida Rafael Vale dos Reis Na entrada de Campo Acima Ou ligue agora 99951591 E peça seu orçamento E peça seu orçamento Plastil Pegamos na terra do Alberto Gato É isso É isso É isso Caramba a carreta Topou tudo ali Dois em um Vamos ver um boi Estou com o meu O que é? Ok, ok Obrigado por assistir.